Olá, meninas e meninos que curtem o nosso canal, sejam bem-vindos. Eu sou a Roseli, a Lili, do canal Rosa Lili Jardins. Gente, olha o que chegou para mim. Isso mesmo, um presentinho do Dia das Mães. E, para quem me conhece, já sabe, né? São orquídeas. Então, aqui essas orquídeas são especiais, viu? Porque foram presentes dos meus filhos e eu vou abrir com vocês. As orquídeas foram adquiridas lá no Orquidário C3M. Fica em Minas Gerais. E levou aí sete dias devido a essa pandemia, né, gente? Mas, graças a Deus, chegou direitinho. Gente, e vocês não imaginam o perfume que está saindo de dentro dessa caixa. Sabe por quê? São valquerianas. Isso mesmo, gente. O coração aqui já disparou. Olha o carinho aí do Orquidário. Todas as orquídeas, eles enviam floridas. Olha que coisa linda. Todas são identificadas. Olha que toceona, gente. Olha que sonho. Gente, isso não é um sonho, gente. Olha, para você que acompanha o canal, você sabe, né, que as orquídeas a gente faz, hidrata elas um pouquinho, porque as raízes ficam um pouquinho ressecadas. Olha que amor, gente, um botão. Olha aí. Que coisa linda. Olha que cor maravilhosa. Olha. Olha essa aqui, ó. Eles colocam, fica um papel de seda, né? É muito carinho. Olha que planta maravilhosa. Olha. 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 Amém. Mãe, olha essa. Essa é linda. Olha, gente. Olha que amor. Está de trabalho. Depois vocês vão ver o vídeo no canal sobre o replante dessas orquídeas aqui. E aí, pessoal? Essas foram as plantas que eu ganhei. E aí, olha que coisas mais lindas. Gente, isso não foi um presentão. Plantas bem torceradas. Algumas, ó, com floração praticamente intacta. Isso mostra aí o carinho do orquidário, né? Ó, embalar suas plantinhas. Olha essa torceira aqui. Que maravilha. Quatro flores. Olha que coisa mais linda. Essa aqui, ainda com botão. Já conferi todas as plantas. Veio tudo certinho. E tive uma surpresa. Olha aqui o que o orquidário me mandou de brinde. Obrigada aí, Matheus. Obrigada aí, Matheus. Ao Marcelo. Coisa linda. Muito obrigada. Amei. Meu brinde, viu? Diz se não é um lindo arranjo, gente. Olha aí, todas juntinhas. Algumas florações ainda intactas. Obrigada aí ao meu esposo, aos meus filhos, que me presentearam com essas línguas orquídeas. Amém. Fiquem com Deus, que Ele os abençoe sempre. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Flores e plantas, esse mundo nos encanta. Rosa Lili Jardins. Fiquem com Deus, que Ele os abençoe sempre. Fiquem com Deus, Fiquem com Deus, Fiquem com Deus, Fiquem com Deus, Fiquem com Deus,